Olha essa história, presta atenção, próximo caso, mãe e filha, a polícia tenta esclarecer o assassinato das duas, tá? Foram baleadas dentro, dentro de casa, elas são agricultoras, né, vivem da agricultura, Neuza tem 57 anos, a de vermelho, a de esquerdo, e a filha dela, Ana Paula, tem 32, tá? Uma parente das vítimas contou o seguinte, que elas sofriam ameaças, fizeram um boletim de ocorrência em 2018, pra você ver, as ameaças começaram em 2018, né? No dia do sumiço, vizinhos ouviram um carro saindo em alta velocidade, e o pior, o criminoso, envolvido na história, tirou foto das duas mortas, E espalhou nas redes sociais, naquele mesmo ano, uma outra filha desta mulher, da Neuza, também morreu, a polícia ainda não encontrou nenhuma ligação entre a morte de 2018 e os casos de agora, mas, não descarta nenhuma possibilidade, será que tem ligação? Reportagem te conta tudo. Mais de dois meses se passaram e nada de uma solução pra um crime grave. Foi o duplo homicídio de mãe e filha, Neuza Maria Rapkevics, de 57 anos, e Ana Paula Rapkevics, de 32. Essa familiar das vítimas foi a primeira a chegar no local do crime, que fica a poucos metros da casa onde Neuza e Ana moravam. Eu vi que elas estavam demorando pra voltar e a gente subiu pra encontrar elas, né? Pra ver o que tinha acontecido. E aí que eu e o meu namorado achamos delas com o carro fora da estrada e elas estavam mortas já. O que chamou a atenção da familiar foi o som de um carro em alta velocidade. O crime aconteceu em Casca, no norte do Rio Grande do Sul. A cidade tem menos de 10 mil habitantes e de janeiro até agora foram registrados apenas esses dois homicídios. Ana e Neuza trabalhavam no campo, eram agricultoras. Segundo amigos e vizinhos, as duas não tinham problemas com ninguém e poucos saíam de casa. Apesar disso, pra família, existe uma suspeita e seria a pessoa que tirou fotos das duas já sem vida. Esses registros, dias depois, estavam circulando em redes sociais de moradores da pequena cidade. Porém, pra polícia, nenhuma hipótese foi descartada até o momento. Nós estamos trabalhando com uma equipe dedicada exclusivamente à elucidação desse indivíduo. Só que a gente gostaria de saber, tá? Porque foi três indivíduos da família que foram mortos, tá? E a gente não sabe, tá? Eles não explicam pra gente, eles só dizem que eles não podem falar nada. Só que a gente gostaria muito de saber alguma coisa. Pelo menos pra calmar a gente, né? Esse terceiro caso, falado pela familiar, aconteceu em 2018, quando uma outra filha de Neuza Maria Rapkevics foi encontrada morta dentro de casa. Aquele primeiro caso, em crise, até então, foi tratado por um insílio. Até o momento, não há nenhum erro entre as duas investigações. O receio pra essa familiar que até se mudou de cidade por medo é de que o tempo passe, as provas esfriem e o autor não pague pelo que fez. Daqui a pouco as provas vão ficando esquecidas, as pessoas vão passando esse caso aqui e vai ser esquecido. E é coisa que a gente não quer, né?